Música No estado de Delaware, vive um cigano romanichel que segue a risca as regras de sua cultura. Meu nome é Lee, sou um cigano romanichel, tenho 27 anos e sou de Newark, Delaware. Como cigano, eu tenho certas condutas morais, certos costumes para seguir e é muito importante respeitar a cultura, casar com uma moça cigana e continuar nossa tradição. Mas há um ano, Lee começou a namorar uma não cigana, também conhecida como Gadget. Sou a Sabrina, tenho 18 anos e moro em Newark, Delaware. Muito obrigada. Eu e o Lee nos conhecemos no supermercado, foi amor à primeira vista, ele é um gato. Calminha. Mesmo eu não sendo cigana, fomos feitos um para o outro. Vou ficar bem pertinho, eu amo a Sabrina, mais do que qualquer coisa, eu vou beber tudo. Quer apostar? Lee é o primeiro cigano que Sabrina já conheceu, mas ela está totalmente preparada para seguir a tradição cigana e trocar sua independência pelo casamento. Eu sempre quis ser enfermeira, mas eu vou desistir disso pelo Lee. Uma esposa cigana deve ficar só em casa, cozinhar, limpar e cuidar das responsabilidades de uma casa. Quando a gente casar, eu vou virar uma verdadeira esposa cigana. Mas há alguém que não está gostando nada desse relacionamento intercultural. Meu nome é Vic, sou o pai do Lee e moro em Delaware. Para mim, os ciganos só deviam casar com os ciganos, porque o povo americano é totalmente diferente. Seria ótimo se o Lee se casasse com uma moça cigana, mas ele foi se meter com uma gadjet. Como pretende ficar noivo de Sabrina, Lee faz uma tentativa de convencer o pai. E aí, pai, tudo certo? Tranquilo. Meu pai não aprova meu relacionamento com a Sabrina, porque ciganos romanichéis não devem se casar com pessoas comuns. Eu fiquei pensando no que você me falou sobre eu estar namorando com a Sabrina e... Bom, você sabe a minha opinião. Acho que ela é uma boa pessoa, só que ela é uma gadjet. Não chama ela assim, pai. Meu pai acha que as mulheres gadjet são imorais. Para mim, ela não é confiável. Bom, eu acho que você podia pelo menos dar uma chance. Não sei. Preciso pensar mais um pouco. Eu quero muito que meu pai receba a Sabrina na nossa cultura, porque eu tenho certeza que ela vai ser uma ótima esposa cigana. Vic não é o único romanichel a condenar o relacionamento entre ciganos e gadjets. As uniões com pessoas de fora da comunidade cigana são uma questão polêmica que já dura séculos. Historicamente, os ciganos são uma cultura nômade. Eles surgiram na Índia há mais de mil anos e viajaram por toda a Europa, até finalmente chegar à América. Mas os ciganos muitas vezes sofriam perseguições da população dos países por onde passavam. Isso inspirou o medo e a desconfiança entre os ciganos, que permanecem até os dias de hoje. De volta a Delaware, o cigano Lee e sua noiva gadjet Sabrina enfrentam uma forte oposição ao seu casamento. Olá, minha linda e futura esposa. Meu pai ainda não aprovou o meu casamento, porque a Sabrina é uma gadjet e ele acha que elas são impuras. Oi, amor. O que está rolando? Eu fico muito triste pelo pai dele não me aceitar, porque eu me guardei só pro Lee. E eu quero ficar virgem até meu casamento. Obrigado. A única coisa que faria o meu pai aceitar a Sabrina é provar pra ele que ela é pura. Lee resolveu pesquisar e descobriu uma antiga tradição cigana. Eu descobri um jeito ótimo de provar pra ele. É meio que um teste. Entendi. Uma tradição antiga, que prova que você é pura. Os ciganos acreditam nesses rituais. Você toparia? Se isso vai servir pra provar pra ele que eu vou ser uma boa esposa cigana, eu faço. Eu faço qualquer coisa, qualquer sacrifício pra fazer o Vic me acolher na família deles. Porque é isso que o Lee quer e eu quero que ele quer. Eu quero que fique tudo bem, então vou fazer. A noiva gadjeta Sabrina concordou em provar sua pureza participando de um antigo ritual cigano. Reza a tradição que todas as noivas devem se manter virgens até o dia do casamento. Só porque não sou cigana não quer dizer que eu sou promíscua. Mas se o Vic precisa disso pra saber que eu sou virgem, então eu vou ter que fazer. Lee convidou o pai, Vic, a testemunhar o teste da pureza de Sabrina. Nenhuma mulher gadjeta é pura. E esse teste vai mostrar isso. Os membros da comunidade devem atirar tinta vermelha no corpo da noiva em questão, simbolizando o sangue de uma virgem. Eu já achava que o pai do Lee era super antipático e agora ele fala pros amigos atirarem tinta na minha filha. Se a tinta for removida com um único jato de água, não deixando nenhum rastro no corpo e na pele, fica provado que a noiva é pura o suficiente pra se casar com um rapaz cigano. Tô torcendo muito pra esse teste dar certo. Caso contrário, não vai ter casamento. Eu tava petrificada. Tava quase me f*** nas calças. Eu pensei, ai meu Deus, e se der algo errado? E se a tinta não sair? Eu tava surtando. Na hora que a tinta vermelha bateu no meu rosto, eu fiquei gelada. Ela ficou ali parada, entrou em choque e eu também estava em choque. Eu nunca tinha visto nada daquilo na minha vida, eu juro. Mas a aprovação de Sabrina ainda não acabou. O teste foi ótimo e toda a tinta vermelha saiu. Tá provado que ela é pura e que ela é a mulher certa pra mim. Eu tô muito animada e eu não tô aguentando de tanta emoção, porque eu passei no teste, que eu sou pura e que posso casar com o amor da minha vida. O teste acabou. Mas nem todo mundo está satisfeito. Nem que ela fosse a Virgem Maria, ainda é uma gadjé. Não aceita esse casamento. Depois de fazer tudo isso, o Vicky ainda não me aceitou e eu não sei o que fazer, o que mais eu posso fazer pra que esse homem me aceite. Vicky pode ser um homem difícil de conquistar, mas a prova de pureza da noiva é apenas um dos muitos rituais ciganos tradicionais que existem há séculos. Devido a sua natureza nômade, os ciganos eram submetidos às crenças e tradições dominantes dos países que os recebiam. Com uma população bem menor e desesperados para manter sua individualidade, a adoção de rituais e superstições se tornou uma forma de preservar sua identidade cultural. Práticas que permaneceram até os dias de hoje. Uma dessas superstições envolve a saia de uma mulher cigana. Na antiga cultura egípcia, as saias eram vistas como um símbolo de sexualidade. Se uma saia esvoaçasse ou encostasse em um homem, isso poderia manchar sua reputação para sempre. E hoje, essa superstição não só sobreviveu, como evoluiu. Há apenas um dia da festa, Alana e sua família vão decorar o salão de festas no estilo cigano russo. Como uma família, agora nós vamos decorar todo o salão bem bonito para a festa da Alana. A gente veio ver o meu salão de festas e eu estou muito feliz. Eu gostei muito, mãe! É do que você gostou? Eu gostei de tudo! Você está pronta? Estou! Então vamos decorar tudo, minha gatinha! Vamos lá! Eu vou decorar o salão e eu quero que seja todinho rosa! É isso aí, filhinha! Olha! Põe aqui no meio, ó, para ficar bonitinho. Foi muito legal ir decorar o salão com a Alana, sabe? Eu fiquei feliz que ela estava ajudando porque viu que tudo que fizemos foi por ela. Enche tudo. Esse aí já está bom. É melhor pegar o outro. Todos os meus amigos da escola vêm. E o melhor de tudo é que vai ser tudo cor de rosa, igual eu queria. Nossa! Que grandona! Rosa, rosa, rosa! Brilho, brilho, brilho! Uh, está chegando! Peguei! Não! Dá para mim, pai! Bom, agora o salão de festas está prontinho para a festa da Alana. Tudo cor de rosa. A gente ficou decorando por quase quatro horas. E agora já está tudo certinho. Quatro? Foram umas seis horas, estou cansada. Bom, está tudo arrumado para a festa de amanhã e ninguém vê a hora de começar a festa. Amanhã é minha festa cigana russa de aniversário e eu estou muito feliz! Hoje é o dia que a ciganinha russa Alana tanto esperou. Meu aniversário! E chega uma entrega especial de Sondra Tcheli. Ai, meu Deus! Conforme a tradição cigana russa, Alana não usará apenas um vestido e sim três vestidos. Olha que lindo! A Alana tem que usar três vestidos. O número um é para o amor e o número dois é para a saúde. Que vestido lindo! E o terceiro é para a riqueza. Ai, meu Deus! Mamãe, é muito lindo! Agora o salto alto. Ai, meu Deus! Mas a última parte do visual pode trazer problemas para a família de Alana. Dá para mim, vou roubar eles! Não, é meu! De acordo com a cultura cigana russa, ela deverá chegar na festa com saltos bem altos, como um símbolo de prosperidade. Não vejo a hora de andar com eles. Eu sei! Mas se ela cair, a família sofrerá consequências desastrosas. Se você tropeçar ou cair com eles, isso vai trazer um azar terrível para a nossa família. Estou morrendo de medo de usar o salto alto porque eu posso quebrar uma perna e ainda ter muito azar por 30 anos. Vamos lá, amor! Mas essa antiga lenda tem que aguardar enquanto a carruagem leva a princesa. Um, dois, três! Ai, é tão linda! Sabe? Pronto! Acena! A família e os amiguinhos de Alana estão todos esperando para ver a entrada em grande estilo dessa ciganinha. Oi! Oi, pessoal! Oi! A mãe de Alana coloca o altíssimo salto alto. É bem rapidinho, amor. Tá bom. É hora dos passos mais importantes da vida da pequena Alana. É só você andar até lá e pronto. Agora é a hora da verdade. Tá pronta? Aham. Eu estava morrendo de medo de entrar com aquele sapato porque ele é muito alto. Não vai cair. Aqueles sapatos eram tão altos e os dedos dela estavam espremidos. Ela estava desconfortável. Não tropeça. Será que ela chegará até o outro lado? Vai, meu amor! Muito bem! Você consegue! Você conseguiu! Nada de azar na nossa família! Agora eu posso respirar de novo. Eu não sei como ela conseguiu, mas ela conseguiu. E foi muito bom. Eu consegui! Estava muito difícil de ficar de pé naqueles sapatos porque eles tinham 12 centímetros. Agora minha família vai ter boa sorte. Seu umides sapatos que vai ter a sua família. E oi! E oi! E é oi! E oi! E oi! E oi! E oi! Abertura